Comprei esse aqui, olha. Eita, que celularzão lindo, olha. Que celularzão lindo, olha. Eita, gota. Tá vendo, rapaz? Comprei. Comprei. A celular da gota. Ei, não tem que se foque. Tem que se foque, rapaz? Não disse que tava fazendo os estampos, o seu abarego. Eu fiz também. Não, eu não usei os aparelhos, não. Não usei os aparelhos, não. Não usei os aparelhos. Não. Não. Fiz não, aparelho. Minha boca, quando tem os teóis, né? Você não tinha zero ar, não. Ele tinha, mas tava quebrado. Ele saia ligando, ligando. Você quebra muito zero ar, cara. Só um. Um, meu, olha. Eu nunca usei. Eu tinha unsado quebrado que me deram. Foi, Carlinhos. Aí aquele, aquele, te pegava. Eita, mas você é sempre tão carinhosa, né, Carlinhos? Não, mesmo. É um carinhozinho. É um carinho tão de vó, né? Aqui é vó e mãe. Aqui é mãe. Eu sei. Aqui é mãe, mãe. Você cumpriu. Aqui é vó. Você cumpriu a velha de cachorro. Deixou quatro cachorros morrer. Mamãe, sempre esqueça mamãe. Mamãe não sabe o que diz. Aqui é vó. Eu sei. Eu quase que me cagava no carro. E fô. Fô, porque ela disse, tá melhor, tá melhor, tá melhor com o Márcio. Sim. A defimeira disse que a pôr me vim no sábado. Agora ela vai hoje. Eu só fui o segundo.